Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago pra você como você pode estar verificando se o seu smartphone da Xiaomi ou aparelho da Xiaomi que você tenha comprado ele é original e qual versão você tenha comprado às vezes você compra o aparelho no Mercado Livre, Amazon ou até mesmo importado e ao receber ele você pode receber uma versão chinesa sem saber ou até mesmo uma versão que não seja oficial do seu aparelho, às vezes eles trocam somente o sistema e você acaba utilizando aparelho achando que ele é original e com a versão global, mas infelizmente pode não ser isso, beleza? E pra tudo isso a Xiaomi disponibiliza um site onde ela pode deixar você inserir as informações do seu aparelho e você pode verificar qual que é a versão dele, se ele é a versão global, a chinesa e se ele é original muitas pessoas vem me perguntar no Instagram se está o produto original ou não e nesse vídeo vai ajudar bastante pessoas que já me perguntaram a respeito disso e vai ser um vídeo bem curto e bem rápido pra estar te ensinando a fazer isso daí antes a gente começar, eu tenho que avisar você que vai estar rolando um prêmio lá no Instagram junto com outros youtubers techs aqui que são parceiros do canal, então se você quiser participar o link vai estar aqui na descrição se você ainda não segue no Instagram, o link vai estar passando aqui também na tela pra você estar seguindo e antes a gente está começando, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo e pra você que quiser estar participando, a premiação vai ser um Amazfit Verge, uma Mi Band 4 e um AirDots isso sem custo algum pra você que quiser participar, beleza? vamos começar primeiramente explicando como a gente faz pra estar verificando se o seu aparelho é ou não original a chave ela disponibiliza o site que eu vou deixar aqui na descrição, eu vou abrir aqui no computador o site pra gente verificar com você eu vou mostrar a tela aqui como exemplo eu vou estar usando o Redmi Note 5 pra estar fazendo esse vídeo eu tenho o Redmi Note 5 é a versão global, beleza? e o site que a chave disponibiliza é esse Mi.com barra global barra shield abrindo ele você vai estar nessa tela que está aqui agora você vai clicar nessa parte aqui ó, verify your phone por 6 eu vou traduzir ela aqui pra gente verificar mais ou menos como que é confirme sua compra por telefone, que seria do telefone no caso essa parte aqui da primeira a gente não vai verificar, tá? seria essa segunda aqui, a gente pode estar verificando por e-mail ou por serial number, tá? o e-mail você pode encontrar de três formas no caso você pode estar encontrando no seu smartphone por código ou nas configurações ou na caixa do seu aparelho e o serial number tem também na caixa do seu aparelho, tá? eu vou ensinar agora você a verificar onde fica o serial number do seu aparelho pra você verificar no seu smartphone nós temos duas funções pra você ver você pode eu vou explicar mais fácil que seria um pouquinho mais demorado mas que qualquer pessoa consegue estar verificando, você vai entrar nas configurações vai clicar em sobre o telefone, vai descer um pouquinho e vai clicar em status, tá? aqui vai aparecer e-mail slot para sim1 e e-mail slot para sim2 seriam essas duas numerações, mas você só vai estar utilizando a primeira o segundo você não precisa inserir a segunda forma pra você estar verificando isso é diretamente pelo discador do smartphone você abre o discador aí, você vai digitar estrela jogo da velha, 06 e jogo da velha novamente ele já vai abrir uma janelinha mostrando e-mail e e-mail e 2, tá? vai estar borrado aí pra vocês pra não tá mostrando porque não é bom você ficar mostrando pra todas as pessoas o e-mail do seu aparelho, tá? se você for mostrar em foto coisa do tipo a caixa ou seu smartphone, tampa o e-mail pra não ter problemas futuros, beleza? verificando aí as duas formas, a terceira forma que nós temos é atrás da caixinha, tá? a caixinha aqui do meu Redmi Note 5, nós temos aqui e-mail 1 e e-mail 2, beleza? e a parte de serial number, ela fica aqui na parte de baixo, ó, bem pequenininho, embaixo do código de barras, tá? nos aparelhos da Xiaomi que não sejam telefones como a Mi Box, os fones de ouvido e etc você não vai encontrar o e-mail provavelmente, tá? então você vai ter que recorrer a procurar o serial number na caixinha do seu aparelho, tá bom? agora vamos verificar aqui, eu vou colocar o site novamente pra vocês estarem verificando e vou digitar aqui o serial number do meu aparelho, o e-mail no caso, pra gente verificar pós-digitado, você digita o código que fica ali embaixo, ó, XUDI e clica em verificar aí vai aparecer aí pra vocês dessa maneira aqui, ó Redmi Note 5, 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória ROM, tá? aqui na parte do delivery address, tá? um pouquinho diferente pra vocês adquirir um produto mais novo, tá? aqui no meu tá Bolívia, que seria pra onde esse aparelho deveria ter ido só que provavelmente foi pego do Paraguai, tá? o vendedor deve ter enviado do Paraguai pra mim, tá? aí no caso ele fica dessa forma aqui em aparelhos mais novos, como o 63, etc vai aparecer de forma diferente e eu vou mostrar pra você também em breve agora no vídeo mas se aparecer dessa forma aqui, tá tudo ok, tá? não fique desesperado seu aparelho é original então não fique preocupado com isso eu ditei aqui agora o do 63 ele apareceu da mesma forma que apareceu o Redmi Note 5 isso quer dizer o que? que no caso esses aparelhos eles não foram destinados aqui diretamente pra essa região do Brasil tem duas outras formas que podem aparecer aí pra você, eu vou deixar rodando na tela são duas formas que vão aparecer pra você uma, que o seu aparelho é oficial foi comprado diretamente de um fornecedor confiável no caso fornecedor licenciado e que o seu aparelho vai funcionar de forma correta sem problema algum, tá? e a outra forma que pode aparecer é com uma exclamação vermelha informando que o seu aparelho não é a versão global e que você pode ter problemas na hora de estar utilizando e usufruindo do sistema isso é bem relativo porque às vezes com a versão chinesa você consegue utilizar o aparelho normalmente sem esse problema de ter uma má experiência de usuário como informa as duas imagens vão estar aparecendo aí na sua tela pra você ter uma noção como que pode aparecer aqui no caso do 63 apareceu que ele era destinado à Indonésia mas ele veio parar aqui no Brasil comigo quer dizer que alguém importou diretamente de um vendedor de lá e teve o aparelho parou aqui no Brasil ele não era destinado pra cá PVP da sua conexão eles vão conseguir verificar pra você e aqui embaixo tá dizendo aqui se endereço acima não corresponderam a sua informação pessoal ou seu endereço pessoal por favor tenha certeza que você adquiriu o produto em canais oficiais quer dizer que a gente não comprou na loja oficial da Xiaomi e sim por algum revendedor não se preocupe, tá? que se o e-mail não bater e não for de um aparelho original ele vai dar uma outra mensagem informando que o aparelho não é um produto da Xiaomi então se aparecer isso pode ser que seu aparelho seja pirateado e não seja original são essas quatro tipos de mensagens que podem aparecer pra você então se apareceu dessa forma aqui que eu não vi ninguém mostrando só aparecendo verdinho ou vermelho fica tranquilo que o aparelho ele tá é original tá só não foi destinado diretamente pra essa região do país tá? e sim pra uma outra região mas foi importado diretamente pra cá aí voltando aqui ó nós temos como verificar por serial number que seria a outra forma quando você quer verificar uma inbox um fone de ouvido só que eu não tenho elas aqui um serial number pra gente testar beleza? se gostou do vídeo e eu te ajudei deixa seu like se inscreve no canal ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo novo e não se esquece de acessar o link aqui do Instagram pra concorrer aos prêmios lá beleza? espero que você tenha gostado e espero ter te ajudado tchau tchau